Hoje o chefe Léo Hong Kong vai preparar pra gente um saboroso lombo de porco caramelizado. Vou te falar, tá cheiroso isso aqui, viu? Cheiroso. Tá mesmo, Abbi. Porque é bom, né? Carne de porco é bom, é saudável. Cheiroso. Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem disso, mas a carne de porco é muito saudável. É verdade. Né? É delícia. Porque a gordura do animal é uma gordura mais saudável, né? E muita gente usava só isso de gordura antes, né? Só isso de gordura, exatamente. Aí não tem gente que usa. Muita gente, viu, Abbi? Você sabe que eu tava conversando com o padre Roberto hoje, que ele ficou lá na cozinha comigo de manhã, né? E ele falou que ele frita até hoje o ovo dele todo dia de manhã com um pouquinho de gordura de porco. Olha só, que bacana. Até hoje se utiliza, né? É muito saudável mesmo. E é uma gordura que você consegue guardar coisas. Verdade. Ela ajuda a armazenar o alimento também, né? Antigamente tinha, né? Carne de porco na lata, pra viajar. Nada mais é do que a carne submersa na gordura. E a gordura esfria, ela fica dura e a carne fica protegida ali. Bacana, né? Interessante isso. Bem legal. Tinha geladeira, né? Então tinha que dar um jeito. E aí tinha que dar um jeito, né? Ou assim, ou no sal. No sal, verdade. Diversas maneiras de armazenar o alimento, né? Muito legal. Vamos para os nossos ingredientes. Bora. Um quilo de copa lombo. Daí a gente pede assim, né, Léo? Pede a copa lombo, gente. Se você não encontrar, pede o lombo. É que o lombo é um pouco mais seco. Ele não tem essa capa de gordura que a copa lombo tem. Eu, particularmente, prefiro a copa lombo. Porque vem gordura e é mais suculento. Mas se você não conseguir encontrar, pede o lombo mesmo. Não tem problema. Tá. Sal e pimenta do reino a gosto. Uma colher de sopa de alho. Três cebolas pequenas. Duas gramas de páprica picante, que é uma colher de chá. 50 gramas de manteiga sem sal, um quarto de xícara. 60 ml de bálsamo, um quarto de xícara. Um talo de alho poró. Quatro talos de cebolinha. 60 ml de mel, um quarto de xícara. 360 ml de suco de laranja, uma xícara e meia. 50 gramas de mostarda amarela, um quarto de xícara. E gomos de laranja para finalizar. Bom, né? É sempre legal ter, não é, Léo? Não é bálsamo, é bálsamo. Eu falei bálsamo? Não, mas acho que foi de tão errado mesmo. Não, eu falei errado mesmo. Bálsamo, é. De bálsamo. Bálsamo é de beleza. É de beleza, né? Mas você vai ficar lindo de bonito comendo esse aí, viu? Vai ficar mesmo. Porque você vai ficar feliz. A gente garante. E quando a gente come, a gente fica feliz. Eu sou assim. Eu também, acho que todo mundo é, né? Aves, todo mundo é, né? Eu também adoro, porque... Me coloca na dieta, pra vocês verem só. Não dá certo. Não é legal, não é legal. Ó, se não tiver o bálsamo aí, não quiser comprar o bálsamo... Pode ser bálsamo. Pode ser um bálsamo. Não, não pode não. Pode ser um vinagre mesmo, um pouquinho de vinagre de maçã. Pode substituir, se você quiser, por um limão. Porque assim, a laranja, ela traz mais doce do que acidez. Do que acidez, né? E precisa ter acidez, porque carne de porco e acidez é uma excelente combinação. Então, pra gente suprir a acidez da laranja, a gente acrescenta um pouquinho de vinagre, um pouquinho de balsâmico, ou até mesmo um pouquinho de limão, se preferir. Tá, tá. Bom, pra gente fazer essa receita, que é super simples, mas deliciosa, a gente começa temperando a carne. Sempre abre, que a gente vai selar uma carne, sempre, 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 sempre. A gente precisa temperar essa carne antes de ir pra panela, tá, gente? Isso é fundamental, porque senão a carne não fica temperada. Não adianta, pode confiar em mim. Sal, um pouquinho de pimenta e também um pouquinho de páprica. Pode ser a páprica doce, pode ser a páprica picante, aí vai do seu gosto, mas vai do que você achar melhor, do que você... O que mais? Querer mais. Quase que não sai. Você querer mais, exatamente isso, tá? Então você escolhe aí na sua casa. Hoje no mercado você encontra vários tipos de páprica. Por que eu uso páprica, faço dessa forma? Porque a páprica evita que a gente use o temperinho pronto, né? Você pode usar também, fica ao seu critério, tá? Mas a páprica, ela ajuda a gente a evitar de usar o temperinho pronto. E eu acho que fica com uma coloração bonita, né, Léo? Muito, muito bonita. E a carne chega numa coloração mais bonita também, mais rápida. Eu vou fazer com manteiga. Por que eu vou fazer com manteiga? Delícia. Porque se eu selo isso aqui com óleo, vai demorar muito tempo pra chegar na coloração que eu preciso. O fato dela demorar mais tempo pra chegar na coloração que eu preciso, acontece o quê? Ela vai soltando suco, soltando suco... Vai ficando dura. Vai ficando dura e seca. E a gente não quer isso. Por isso que eu faço na manteiga, porque a manteiga queima mais rápido que o óleo e a gente consegue atingir essa coloração mais rápida também, tá? Ah, interessante, Léo. Ó, coloco a carne aqui. Olha como é simples, tá? Não é difícil. Olha como é diferente a copa lombo do lombo. Você percebe na cor. O lombo é mais claro do que a copa lombo. Você já vê que ele já tem mais sabor só de olhar a cor da carne. Tá bem bonito, viu? É bem legal. Ó, como a minha panela é grande, eu vou abrir um espacinho aqui e já vou colocar também o nosso alho pra ir dar uma tostadinha. É importante o alho tostar primeiro, né? Como eu sempre falo aqui, o alho é um bulbo, tem muita gordura, então ele precisa ser tostado antes de ser cozido. Porque se você cozinha o alho e não tosse ele direito, você fica lembrando dessa comida a tarde inteira. Às vezes você não sabe o que é. Ai, nossa, eu tô aqui, tô lembrando. É o alho que não foi bem frito, tá bom? Alho, coloco a parte branca da cebolinha, pode colocar junto com o alho também. Vou colocar também o alho poró. Olha que delícia, abre. E aqui, ó, a gente vai selando a carne, tá? Vai colocando aí, não tem problema, a sua carne vai ficar deliciosa. Bem gostosa mesmo. Tá bonito, né? Vai trazer bastante sabor. Ó, você vai virando a carne aqui, que ela já vai chegar na coloração que a gente quer. Tá vendo como a manteiga, Aby, dá essa coloração mais rápido, aqui, ó. Ai, já mesmo, verdade. Então ela traz essa coloração mais rápida. A manteiga queima mais rápida, né? Então ela fica com essa coloração rapidinha, e aí sim a gente consegue finalizar o prato. Se a gente tiver que esperar isso aqui pra dourar com óleo e tal, porque eu falei, a carne vai acabar ficando muito seca. Bom, aí, ó, coloco a cebola em pedaços grandes, desse jeitinho aqui, pra ela caramelizar junto também. Tá, senão ela some. Senão ela some, exatamente. A gente não quer, a gente quer que ela apareça dessa vez. Aí, a quiaba, eu já coloco o mel, pra dar aquela, olha isso, pra dar aquela adocicada. Não é muito, viu, gente? 60 ml, 60 gramas de mel pra essa quantidade de carne, não é muita coisa não. É só pra trazer um docinho mesmo. A carne de porco, ela combina muito com essa coisa do agridoce. É a carne que mais combina com o agridoce, é a carne de porco. Então você pode colocar... Aquele molhinho que você ensinou da paçoca ia ficar bom também numa carne de porco, né? Também, muito bem. Ia ficar muito bom também. Uma costelinha, até mesmo um lombo desse aqui. Nossa, ficou muito gostoso aquele molhinho. Ia ficar bem legal também, acho. Ia ficar muito gostoso. Você gostou daquele molhinho, né? Nossa, Léo. Tão simples, né? Fala pra gente aí, quem fez esse molhinho em casa aí, manda mensagem pra gente aqui. A gente quer saber se você gostou também. Nossa, porque tava delicioso. Porque as pessoas têm um pouco de medo, né? É inusitado. Será que... É, paçoca, não vai dar... Nossa, gente, ficou incrível. Pode fazer que é bom, viu? Aí, Abi, coloquei o mel, venho com o vinagre, né? Pode, como eu falei, pode ser o balsâmico, pode ser um vinagre de maçã, pode ser um vinagre comum, não importa. O importante é ter acidez. Tá. Precisa trazer acidez. Suco de laranja. Já põe tudo agora. Tudo agora, Abi, porque a copa lombo não demora muito pra cozinhar, então ela tem que ser rápido o processo. E não pode ser muito líquido também. Se for muito líquido, demora mais pra cozinhar, seca mais a carne ainda. Por isso tem que ser tudo muito rápido, porque senão ela passa do ponto e não fica gostosa. E não fica gostosa. Olha aqui, ó. Sempre também em panela aberta, que a gente fala, pra evitar que junte a água na preparação. Deixa evaporar tudo. A gente quer que essa água vá embora e fique só o sabor do suco da laranja, a caramelização do mel, né? O gostinho também da acidez. É isso que a gente quer. A gente não quer água aqui, não. Eu tenho dificuldade, Léo, porque às vezes eu deixo carne no freezer. E quando eu vou fazer... Sabe aquelas carnes que você fala assim? Você pode ir direto pra panela do freezer e ela fica mais dura. Tá, mas tem que descongelar. Porque tem que descongelar, né? Não adianta. Não fica boa. Não tem jeito. É um processo químico isso. E fica dura. Não tem jeito, gente. Precisa descongelar e dar a maneira correta. Às vezes você descongela no micro-ondas, também não dá certo, não. Também não dá certo. Então o ideal é a gente se preparar. Eu sei que é difícil, correria do dia a dia. Mas o ideal é a gente tirar essa carne um dia antes, deixar descongelando na geladeira. Na geladeira, né? Mais importante, além de ser mais seguro, a sua carne vai voltar a concentrar o líquido. Se você força o descongelamento, o que acontece? A água vai toda embora e aí a carne acaba ficando seca mesmo. Fica seca. Frango, peixe, qualquer tipo de carne, gente. Se você força o descongelamento, esquece. É, eu às vezes na pressa vou pegar e falo, não vai dar certo. Porque ela parece que não vai pegando nada gostoso, né? Ela não fica boa. Feito isso, eu vou colocar uns cubos de laranja aqui, ó. Só pra ir cozinhando junto também, pra depois a gente sentir um pouquinho daquele sabor de laranja, que é muito, muito gostoso. E aí, Ab, tá pronto. A mostarda eu coloco no final. Quando eu desligo o fogo, eu ponho a mostarda. Por quê? Porque a mostarda é ácida, ela é muito ácida, a mostarda. Se eu coloco ela pra cozinhar, ela fica mais ácida ainda. A gente já tem acidez aqui dentro, então a gente não precisa colocar mais acidez ainda. Então eu desliguei o fogo, aí sim eu coloco a mostarda e finalizo, deixo ela bem caramelizada. Com tudo isso aqui? Isso aqui depois a gente vai finalizar também. Depois eu trouxe um acompanhamento que você vai adorar, Biane. Não tenho a menor dúvida disso, Brasil. Então a gente vai deixando aí quanto tempo, Léo? Então, aqui é mais ou menos até secar, olha, Ab, no máximo aí uns 10 minutos. É, né? No máximo, tá? Deixa secar, caramelizar e aí tá pronto. Vamos nessa? É muito cheiroso, Léo. Bom, né? Deixa eu pegar aqui um paninho, senão eu vou queimar mesmo. Cheiroso, cheiroso, cheiroso. Cheiroso pra chuchu. Ó, por aqui, pronto. Eu fiz um acompanhamento muito legal, que é um bifum. Você sabe o que é um bifum? O que é isso aí, Piscite? O bifum é um macarrãozinho à base de arroz. É muito gostoso, né? Usa muito em restaurante japonês, né? Muito em restaurante japonês. Dá pra fazer salada, preparação quente. Então ele é muito legal. Ele é levinho, né, Léo? Ele é levinho e você encontra em todos os supermercados. Todo, sem exceção, você consegue encontrar o bifum facilmente, tá? E é fácil de fazer? Ah, bem, ele cozinha muito rápido. Ele cozinha com... Você aquece a água, ferveu a água, desliga e coloca ele dentro. De tão rápido? Um minutinho e já tá cozido. Ah, adorei. E ele é bem gostoso. Saudável, né? Quem não pode comer, por exemplo, farinha? Ah, é uma boa, né? É uma boa, porque ele é feito à base de arroz, então ele é bem legal, bem gostoso. Ó, vou revelar aqui pra você. Pode ser? Tchan, 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 tchan. Ó, que rápido. Que maravilha. Ele nem fez um suspense. Desculpa, desculpa. Peraí, vou fazer um bom. Vamos de novo, de novo, de novo. Tchan, 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 tchan. Ó, é coisa boa. Ó, vamos finalizar agora com um pouco de cebolinha. Como eu falei, um pouco de mostarda também. Sempre no final, quando desliga, né? Pra dar aquela coloração bonita. E a escaldinha é gostosa. Isso é bom demais, sabe? Bom demais, bom demais. Olha isso aqui, ó. Cheiroso. Ai, você vai adorar, com certeza. Beleza. Vamos pegar aqui um pouquinho agora. Vamos. Nossa, e o cheiro. Tem um caldinho assim em cima? Caldinho, vai ter caldinho. Ai, bom. Olha aqui, ó. Um pouquinho de cebolinha. Olha. Eita. Tá bom. Bom demais, né? Só um pedacinho. Pequenininho. Bom, hein? Bom. Deixa eu colocar o pra mim também. Comestível. Comestível. Vamos calmer daqui. Nossa. Eu adoro quando você faz isso. Olha isso aqui. A jogadinha do pingo. Coisa linda. Tá bom, né, Abby? Nossa. Espero que você goste. Eu vou, eu vou. Eu adoro isso. Fazer um misturadão aqui. É. Olha lá, ó. O paçoca tá de olho, tá caindo, meu bifum. Arrasou? Essa carne fica boa, né? É bom mesmo. É bom, Brasil. Léo, que delícia que fica o tempero. Ela fica macia, mas ela fica muito saborosa, esse caldinho. Não fica. Nossa, e você sente assim, o da laranjinha, assim, no final, mas é muito. O segredo é não cozinhar muito. Não passa do ponto. Fica seca. Nossa, Léo, que delícia. Gostou? Olha, e com esse acompanhamento ficou incrível, tá? Não fica bom com bifum? Nossa, fica muito bom. Muita gente não sabe que tem bifum nos mercados. E tem, viu, gente? É muito bom de comer, saudável. Pode comprar que vocês vão gostar. Nossa, Léo, que delícia. Delícia.